E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês também? Cara, eu fico bolado com um torcedor que é modinha. Eu fico bolado, cara. Porque o Flamengo ganhou ontem a Copa do Brasil. Campeonato que a gente não ganhava desde 2013. A gente ganhou ontem. Ah, mas foi sofrido. É pra ser sofrido, merda. Não é pra ser fácil. O Corinthians não é qualquer equipe. O Corinthians melhorou depois daquela Libertadores que a gente ganhou. Melhorou depois da partida. Eu acho inadmissível torcedor pedir demissão de técnico campeão. Técnico que melhorou o Flamengo em um ano que ia ser desastroso. O ano ia ser horrível para o Flamengo porque o ano começou mal com o Paulo Souza. Vamos lembrar, gente. Vamos lembrar, Paulo Souza. O ano terminou mal. Era melhor ter continuado. Se continuasse com o Renato Gaúcho, a gente ia ser campeão aí do Campeonato Carioca. Era melhor ter continuado com o Renato Gaúcho. A gente sempre pensa. Técnico vice-campeão da Libertadores. Era melhor ter continuado. Não é melhor continuar aí com o Dorival do que apostar num estrangeiro? Eu acho muito melhor. Aí tinha gente. Eu vi no Twitter ali falando. Ah, teve... Ah, não tem técnico pra fazer um freelancer aí no final. Queria demissão do técnico campeão da Copa do Brasil, cara. Eu falo. Se o Corinthians fosse campeão, igual o Flamengo foi ali sofrendo, o Flamengo perdesse... O técnico Vitor Pereira ia ser considerado gênio. Ia ser considerado gênio. Aposto, porque o Flamengo é o único time que tem que ganhar jogando bem. É o único time. Isso me deixa uma raiva, porque, por exemplo, em 2020, campeão do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Mandaram o técnico embora. Mandaram o Rogério Senna embora. Não sabem nem o motivo que mandou o Rogério Senna embora. E ele campeão do Campeonato Brasileiro. Trouxe vários tipos de Supercopa. Eu não entendo. Eu não entendo o que esse torcedor... Aí eu vi aqui um vídeo no canal aqui do... Ele não disse. Esse rapaz aqui, ele é famoso e tudo aqui. Ele não disse. Ele tem coisa de 200 mil inscritos. Ele falou do histórico. Ele fala aqui. Dorival melhorou muito, mas ainda não sabe jogar finais. Argumentem. Ele fala o seguinte. Eu estou argumentando aqui. Ele faz o histórico aqui. Dorival Júnior sempre... O time arrebenta no campeonato. Mas quando chega na final, ele recua o time, como aconteceu com o Flamengo ontem. E o Flamengo tem uma final próxima aí de 29 de outubro da Libertadores contra o Atlético Paranense. No vídeo aqui, ele relata que quando o Dorival dirige o Santos e que foi campeão da Copa do Brasil, que ele era o campeão da Copa do Brasil, que ele era o melhor time e tudo. Ganhou, que ele era do Neymar, do Gans, essas coisas assim. E depois foi para a final do Paulista com o Santos em 2017. Depois foi outro final. Foi três, quatro finais. E o Dorival teve o mesmo comportamento. Eu acho que precisa mais de um ajuste do Dorival, do que você chegar e demitir o técnico. Precisa da diretoria chegar e falar assim. A gente não quer que o Flamengo joga desse jeito. A gente quer que o Flamengo joga com imposição. A gente quer que o Flamengo joga ali do jeito que jogou, como você chegou. A gente quer isso do Flamengo. Aquele jeito que ele achou depois do Tolima. Mas não, me parece que o torcedor acha imediatista. Não, troca o técnico e vai ser automático. O próprio Dorival, eu não sei como ele conseguiu arrumar o time em pouco tempo. Eu não sei. O bom de vestiário arrumou o time. Mas eu fico nervoso com o torcedor que fica pedindo demissão de técnico. Por exemplo, mesmo se o Dorival ganhar a Libertadores, Libertadores vão pedir outro técnico. Cara, vocês vão pedir a demissão de um técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. É isso mesmo? É isso que eu estou entendendo? Por exemplo, igual o Palmeiras. Quando ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, no ano que o Abel Ferreira chegou. Ele jogou do jeito que o Palmeiras joga. Agora, o Palmeiras está jogando muito melhor agora do que jogar, porque vai estar entendendo e tudo. Mas vocês acham que tem que demitir o técnico? Aí, se jogasse da mesma forma que o Palmeiras ganhou, sofrendo ali. Ah, não, tem que demitir. Vocês acham que tem que demitir mesmo? É incompreensível, cara. Eu não entendo. Eu não entendo. Pedir demissão de técnico vencedor, eu acho lamentável essa questão da torcida. Me deixa... É lamentável. É lamentável. Porque Dorival foi a melhor coisa que aconteceu no Flamengo nos últimos tempos. Foi a melhor. Porque, você olha assim, ah... Eu falo mesmo, se o Flamengo tivesse continuado, dentro de continuasse, no trabalho do Renato Gaúcho, a gente tinha ganhado o Campeonato Carioca. A gente tinha começado o Brasileiro de uma forma melhor. Mas decidiram demitir. Não, o desempenho é que eu conto. Eu sou, sinceramente, eu prefiro o resultado. Se for para ter um desempenho... Ah, não. Vamos jogar bonito. E não ter resultado é complicado. Mas, se recuar igual... Assim, eu reconheço. Dorival recuou muito. Vamos reconhecer aqui. Dorival recuou muito. Mas, não é motivo para ficar pedindo a cabeça. Por exemplo, você perde a cabeça do técnico quando o time, igual o Flamengo, time igual o Flamengo, estava ali, perto da zona de rebaixamento. Aí, você perde demissão do técnico. Aí, você perde. Agora, pedir demissão de técnico campeão da Copa do Brasil? Que isso, gente? Ganhou. Ah, sofrido, mas ganhou. Ganhou. Ah, pedir demissão. Por exemplo, tem que... Ah, Dorival é um técnico fraco. Qual técnico vai contratar? Eu gostaria de deixar abaixo aqui. Qual técnico você quer contratar para o Flamengo? Qual técnico? Deixa abaixo aí. E não esquece de curtir também. Qual técnico? Eu gostaria de saber qual técnico. Tem uma opção. Tem o Marcelo Galhardo. Só que será que o Marcelo Galhardo, pela história que ele tem com o River Plate, ele vai querer treinar outro clube na América do Sul? Eu acho que não. Eu acho que ele quer clube na Europa. Ele deve pegar um clube de... Fazer igual o Bielsa fez. Pegar um clube de segunda divisão na Premier League, porque segunda divisão tem muito dinheiro. Tem mais dinheiro que o campeonato brasileiro, segunda divisão da Premier League, do que pegar o Flamengo. Ele vai preferir. Eu aposto que ele pode pagar até o salário que ele quer e tudo. Se ele pretende uma carreira na Europa, como ele pediu demissão ali do River Plate, eu acho que ele quer sim uma carreira na Europa. Então, ele é jovem também, ele é jovem e tudo assim. Ele pediu demissão e deve tentar ir à carreira na Europa. Se o Bielsa fez com o Leeds e subiu com o Leeds, eu acho que o Marcelo Galhardo pode seguir o mesmo caminho e não assumir um clube na América do Sul. Não sei, eu estou falando aqui em presunção, mas eu acho que o Marcelo Galhardo não seja uma coisa viável para a gente do Flamengo. Mas qual o técnico? Eu quero saber qual o técnico. Você, Flamenguista, que está insatisfeito com o Dorival Júnior, eu quero saber qual o técnico. Tudo bem que esse comportamento na final, eu falo, o adendo, comportamento na final tem que ser revisto, tem que ser explicado, mas pedir demissão de técnico campeão ou vice da Libertadores, eu acho, e campeão da Copa do Brasil, eu acho inadmissível, sinceramente. Porque se o técnico chegou ali como vice-campeão ou campeão da Libertadores, eu acho que já é um ponto relevante. Porque não é qualquer campeonato. A Libertadores não é um campeonato de bairro, gente. Flamengo demora para chegar na final. Flamengo é a terceira final em quatro anos, cara. Então, eu acho assim, o Flamengo está fazendo coisas históricas com esse time, a gente tem que aproveitar. O Dorival está fazendo história porque ganhou a Copa do Brasil, a Copa do Brasil que faltava para essa diretoria vencedora, o Dorival ganhou, junto com os jogadores. Agora vamos aí para a final da Libertadores e vai vencer também. Vai vencer também. Que seja sofrido, que seja brigado, mas vai vencer também. Porque o Filipão vai trancar o carro lá atrás e não vai deixar atacar. E o Flamengo vai ter que atacar sim. E o Flamengo vai vencer. Ele vai explorar a linha ali, sabendo que o Gabigol não sabe trabalhar em linha de impedimento, vai explorar a linha de impedimento, vai explorar o contra-ataque. O Dorival está sabendo isso tudo. O importante é chegar e ajustar. Eu acho que precisa de um ajuste, não precisa de questão de demissão. Está doido. Se não vai acontecer igual o ano desastroso. Vocês estão querendo um ano desastroso de novo em 2023, né? Vocês estão querendo. Porque em 2022 quase, quase que foi um desastre. Porque olha só... Eu lembro, para mim, esse ano, você tem que botar o seguinte. Paulo Souza e depois a mudança para o Dorival Júnior. Você não pode tirar isso. Não pode tirar. Vocês querem que eles contratem de novo um Paulo Souza aí? Um teste? Difícil. Eu acho complicado. Eu gostaria de ser a opinião de vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela linha de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo 9 horas aqui para vocês. Beleza.